Olá, bem-vindos à Biblioteca Municipal de Sesimbra. Aqui estamos nós, na Sala do Conto, para mais uma história. Hoje trago-vos as três princesas pálidas. Esta é uma história de Maria José Martim Frances, com ilustrações de Carol Renave, da editora Calandraca. Ora, diz-nos a história que há muito, muito tempo atrás, existia um rei que vivia num bonito palácio. Este rei tinha três filhas. Três filhas com um rosto tão claro que parecia transparente. É, a sua cara parecia água ou cristal. Os anos passavam e o rei, que se sentia cada vez mais velho e cansado, e como era viúvo e temia que a morte o viesse buscar, estava também com muito receio que o trono ficasse vazio, mas não se atrevia a escolher uma das princesas para o suceder. Eu gostava delas por igual, era uma escolha difícil. Mas quem poderá tomar conta do reino? De que forma poderei eu ser justo? Teve uma ideia um dia. O rei decidiu consultar o povo, para se aconselhar e para ser o povo a eleger a futura rainha. Enviou todos os mensageiros. E a mensagem foi passando. Homens e mulheres vieram à porta do palácio. Uma vez ali todos reunidos, o rei veio à varanda, mostrou as três princesas e perguntou. Gentes do meu povo, das minhas três filhas, qual delas quereis para a rainha? Ao vê-las assim tão pálidas, o povo pensou, coitadas, as princesas estão a morrer de tédio. Por isso responderam em couro, rainha, nenhuma das que insinua, são tão pálidas como a lua. E não as aceitaram para rainhas. O rei retirou-se, muito triste, pensativo, foi para os seus aposentos, mas compreendeu que assim, assim, assim seria o fim do seu reinado, se não houvesse uma decisão. Mas o que é que poderia ele fazer para que as suas princesas tivessem luz própria, para que brilhassem? A mais velha das três princesas, que achava que o trono era seu por direito, por ser a mais velha, decidiu então conquistá-lo, custasse o que custasse. E naquela mesma noite, ela saiu do quarto, subiu pé ante pé, sem que ninguém a ouvisse, até à torre mais alta do castelo. E enquanto todos dormiam, a princesa descalça. Bebeu estrelas, bebeu sumo de cometas, bebeu a seiva de todo o céu. O que é que aconteceu? Aconteceu que na manhã seguinte, quando acordou, veio à varanda do palácio, pensando que sim, que tinha conseguido a tal luz própria e que desta vez iria ser rainha, até porque merecia, dizia ela, por ser a mais velha. Mas de tanta estrela que bebeu, de tanto cometa que surveu, ficou com a cara, tão azul, como o próprio céu. E quando o pai e o rei perguntou ao povo, quereis esta para a rainha? A multidão gritou em cor. Esta? Nem rainha, nem nada. Então tem a cara azulada. E claro, a princesa mais velha não foi a escolhida. A princesa, muito, muito envergonhada, abandonou a varanda, olhou-se no espelho e, oh não, a sua cara estava azul, como a noite estrelada. Retirou-se para os seus aposentos. Nunca mais ninguém a viu. A princesa do meio viu aqui a sua oportunidade. Também ela queria tentar a sua sorte de ficar menos transparente e com luz própria. Pensava que se a irmã tinha feito aquele trabalho, aquele disparate, ela não ia cair na mesma ageneira. Decidiu procurar uma solução longe dali. Pensando na beleza das paisagens do seu país, começou uma viagem. Montou-se num cavalo, no mais veloz, no mais forte e cavalgou pelo palácio fora. Atravessou montanhas a galope, percorreu vales, rebolou-se nos prados e deixou-se abraçar por todas as trepadeiras e ervinhas que ia encontrando pelo caminho. No regresso, já tentava imaginar o impacto que aquela luminosidade, aquela luminosidade do seu rosto iria causar em tanta gente. Mas, tanto prado em que brincou, tanta erva que abraçou, a sua cara não podia ter ficado mais verde do que ficou. E assim, quando veio à varanda, julgando que conseguiria o trono do seu pai, perguntou aos que estavam ali reunidos o rei, — Quereis esta para a vossa rainha? Ao qual o povo respondeu em coro, — Esta nem rainha nem nada tem a cara esverdeada. Também não a quiseram como sucessora. A rainha, amoada, envergonhada e atrapalhada, retirou-se, foi para o quarto e já não quis sair mais de lá. Ora, eu disse que haviam três princesas. A mais nova era diferente das irmãs. Ela, ela não queria ficar rainha de nada. Nunca tinha ambicionado reinar. Para além disso, ser rainha implicava que o seu pai estaria no fim de vida. E isso, isso era uma coisa muito triste, que a deixava muito, muito comovida. Temendo a chegada desse momento, fechou-se no quarto. Ela passou a noite a chorar, apoiada no parapeito da janela, até adormecer, sem forças, muito triste. Ao amanhecer, o primeiro raio de sol iluminou-lhe o rosto e emanou sobre ela tanto calor. Estão a ver assim o sol quentinho? Ui, tanto calor, com tanta força, que a sua cara ficou vermelha, coradinha. Pois é. E antes mesmo que o rei pudesse vir, o povo que continuava perto do palácio e que viu a princesinha ali no parapeito da janela, disseram todos muito espantados. Oh, esta princesa está sã. A sua cara até parece uma maçã. A mais pequenina acabou por ser eleita. Bom, mas eu tenho que vos dizer, não se preocupem, porque ela reinou e viveu durante muito, muito tempo na companhia do pai, do rei. Pois é, porque eu não sei se vocês sabem, mas nas histórias os reis vivem eternamente. É, é. e vitória, vitória, até a próxima história. Tchau.